Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ah, ah, ah que saudade que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Dizer que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Essa é pra dançar grudadinho, vamos beijar na boca Te love, bebê, bebê Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ah, ah, ah que saudade que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Dizer que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, te love, bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Só no chatzinho, só no chatzinho Balança, balança, balança Vé, vé, vé É pra dançar Forró, Dan Rocha